Vamos lá pessoal, mais um videozinho de hoje Aqui é uma Lifan XC100, certo? Colocamos aí uma multimídia Tesla Olha como fica legal o acabamento dessa multimídia, tá? Aqui não impossibilita a ligação do pisca-alerta do carro Como vocês podem ver, tá? Aqui é uma multimídia 100% plug and play Tá? Não corta nenhum fio do carro, não faz nenhum tipo de adaptação, certo? Certo? Moldura totalmente perfeita, certo? Como vocês podem ver aí Perfeito acabamento, certo? Totalmente plug and play Funciona todas as funções do carro Vamos mostrar aqui um pouquinho na rádio pra mostrar pra vocês Funcionando o comando de volante, certo? Câmera de ré Engatou a câmera de ré, tá? Não perde os comandos de voz do carro Os comandos sonoros Que são do sensor de ré E da abertura de porta Certo? Como vocês podem ouvir Abri a porta, fechei, hein? E ela, além dela ter os aplicativos na própria tela Como Waze, YouTube, Google Chrome Google Maps, Spotify A gente também tem aqui No Carlink O Carplay Certo? Que ela tem os aplicativos de navegação E de música Certo? Aqui dá pra você separar a tela Deixar o Waze Te trazendo velocidade Blitz, radar, trânsito Certo? E aqui os diversos Aplicativos do seu celular Eu costumo dizer que o Carplay Ele serve como um smartwatch Porque ele replica os aplicativos do seu celular Se você tiver algum aplicativo Que ele é internet limitada Ele não come seus dados, tá? Diferentemente de você roteando a internet E utilizando pela multimídia Certo? Então geralmente o pessoal deixa pra utilizar a multimídia O Netflix e o YouTube Porque não tem no Carplay E os diversos aplicativos Utiliza pelo Carplay Certo, pessoal? Uma multimídia aí Bem completa pra vocês Modelo Tesla Acabamento perfeito aí E é isso aí Precisa de serviços como esse Chama a gente aqui da Pereto Car Temos diversas multimídias pra vocês Valeu E é isso aí